Ao meu lado, o professor Jacometti comandando a equipe do Rio Pretinho B. De onde nasceu a ideia de montar esta equipe, professor? A equipe foi montada em Mirim, o Mirim de jogadores sobrancos do Rio Pretinho A. Aí ele falou para o pessoal do Cruzeiro, que é o formador. Aí montou alguns jogadores que jogam pelo Cruzeiro, o Cruzeiro para o Rio Pretinho e para o Salto Pretinho. E montamos essa equipe para disputar esse campeonato. A princípio a gente começou, a gente não queria aquela ideia de chegar no final. A gente tinha aquela ideia de participar, jogar. Aí com o decorrer do tempo começamos a ganhar os jogos e chegamos onde estamos hoje. A equipe foi crescendo, crescendo e de repente se credencia ao título. E hoje, jogando contra a equipe da Juventude, sai na frente aí, professor? Não, é uma final. A final é de boa para igual. Eu acho que eu gosto de jogar todos em campo, todo mundo quer ser campeão. É, final tem, lembra, um vazio mesmo. Então a equipe que se entrar em campo, é mais calma, é mais tranquila. E pôr a bola no chão pra ganhar. Houve aí uma certa rivalidade com os próprios Rio Pretinho, no caso, o Rio Pretinho A? Não, eu creio que não. Porque um jogo que a gente fez contra ele, foi um jogo bom. Um jogo bem disputado e eu acho que não houve rivalidade. Além do Rio Pretinho, o professor comanda outra equipe. É, eu sou o auxiliar técnico do Cruzeiro. Aqui me vem com o jogador, com batata, né? E comando o onda verde de futebol também. Boa sorte aí no jogo que envolve a Juventude JP contra o Rio Pretinho B. Obrigado. Aí o professor já comete falando na golaço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.